E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Chegou o tão esperado vídeo sobre o futuro do DMZ. Vamos falar um pouco sobre como vai se dar o lançamento do próximo DMZ. Será que a gente vai receber o novo DMZ? O DMZ foi um dos modos mais inovadores e polêmicos da franquia e a gente vai explorar alguma dessas novidades, o que esperar nos próximos anos. Então, já deixa aquele like maravilhoso e se inscreva no canal pra não perder mais novidades sobre o mundo do DMZ. Desde quando foi lançado em novembro de 2022, COD Warzone 2.0 chegou pra dar continuidade ao sucesso do primeiro Battle Royale gratuito da franquia. Com um novo mapa, novos operadores, muitas novidades, o jogo se manteve no topo do gênero. Mas além de todas essas mudanças, a grande novidade neste ano foi o modo DMZ, que era inspirado em jogos como Escape from Tarkov. O DMZ significa zona desmilitarizada. Ele vai oferecer uma experiência de sandbox única, misturando elementos de PvP com PvE e modos de extrações. Os jogadores precisam completar algumas missões, encontrar luta valiosa e sair do mapa vivo, enfrentando tanto inimigo humano como também controlados por inteligência artificial. O modo DMZ em si trouxe um diferente universo pra franquia do Call of Duty. Quanto o Battle Royale tradicional, o foco é sobreviver até o final. Já no DMZ, a estratégia é essencial pra completar missões e extrair recursos com sucesso. Ele adicionou esse elemento narrativo de um mundo aberto onde nunca havia sido feito para a franquia. Aqui, os jogadores têm que lidar com ameaças duplas. Jogadores e inteligência artificial hostil espalhado pelo mapa, o sucesso vai depender de encontrar o equilíbrio entre ser furtivo ou atacado de forma estratégica. Sendo que após um ano no lançamento do DMZ, a gente recebeu notícias não tão felizes. Chegou um blog post para informar que o DMZ ia ser descontinuado, ia ser colocado em geladeira. Foi confirmado que o modo ia permanecer jogável, apenas os mapas antigos e não seria suportado o novo mapa que tinha chegado ao MW3 chamado de Urzikistão. Além disso, toda a progressão no DMZ não ia ser integrada com os novos conteúdos do MW3 ou Warzone como atualização de Battle Pass e pacotes na lojas. E o motivo de tudo isso? Parece que era a oferta dos zombies naquele ano que essencialmente é um modo DMZ com a pegada totalmente de zumbi. Em vez de você sobreviver contra os jogadores, você tem que enfrentar as hordas de mortos vivos para dar continuidade nas partidas. Mas será que a comunidade ia abraçar essa nova experiência, a mistura de zombies com o DMZ? Não agradou muito porque hoje atualmente a gente não consegue encontrar partidas, pelo menos no Brasil. E hoje no DMZ, ainda funcionando, você consegue encontrar partidas no Brasil facilmente. Mas aí é que tem o plot twist. Recentemente, com a chegada do beta do BO6, foi adicionada uma tonelada de arquivos dentro do COD Headquarters e os dataminers foram lá cascaviar e encontraram infinidade de detalhes sobre o próximo COD. Com esses novos vazamentos, eles indicam que o COD de 2025 vai ter um COD nome chamado REX e pode trazer o novo DMZ e até mesmo o Warzone 3. Parece que com atualização, neste BO6 revelou esses arquivos importantes pra gente. Entre esses arquivos, vimos vários COD nomes REX que incluem DMZ, Multiplayer, Outbreak e uma campanha dentro desse COD nome REX. Mas pra quem não se lembra, o Jupyter era o COD nome do MW3, o Cerberus era o COD nome do BO6 e agora temos o COD nome REX, que será atrelado ao MW4 em 2025. Não há um nome oficial, mas espera-se que o próximo COD se chame MW4, já que vai ser a Infinite World por trás desta criação. Será também que esses vazamentos indicam o retorno do DMZ em uma versão finalizada e muito mais polida? Com a Infinite World de volta ao comando do COD este ano de 2025, ele sendo o criador do modo DMZ, vai de se esperar que tudo esteja alinhado para esse retorno triunfal. E com a notícia também que o Warzone 3 está chegando com o MW4, podemos esperar novas mecânicas e uma experiência que vai muito além do que temos hoje no Warzone 2.0. Até porque, pra quem não sabe, a gente ainda está preso no Warzone 2.0. Quando ele foi lançado junto com as mecânicas do DMZ, até hoje tiveram muitas mudanças, eles fizeram vários remendos para voltar ao que era o Warzone 1 em questão de mecânicas. E agora, com a chegada do Warzone 3 no próximo ano, no final de 2025, com a chegada do MW4, acredita-se que vai chegar uma nova mecânica e, por exemplo, não adotando este novo Dolphin Dive que você atira para todos os lados, que é o One Movement, já que a gente vai dar início a uma nova era de Warzone 3 e que, pelos vazamentos indicaram, não vai estar presente no PS4 antigo nem também no Xbox. Seria já um Warzone novo para os consoles de nova geração, que seria PS5 e Xbox Series X. Então, sempre em leve essas informações com um pouquinho de sal, mas estando dentro dos arquivos do jogo é de ter uma boa confiança com relação a isso. Mas até o lançamento algo pode sair e algo pode entrar. Mas hoje, atualmente, nas linhas de código do jogo, tudo está dentro. DMZ, Multiplayer, Outbreak e uma campanha para o novo COD, Rex, chamado, provavelmente, de MW4, chegando daqui a exatamente um ano, final de 2025. Vocês estão animados para essa mudança que vamos chegar? Eu estou bastante animado. Mas até lá, a gente tem o Delta Force, que é um jogo que está chegando muito forte, com a pegada de DMZ, sendo que um pouco mais profundo. Mas eu acredito que o DMZ, quando chegar na versão finalizada, 2.0, qual que seja, ele vai trazer muitos elementos do que o Delta Force trouxe atualmente, que a gente viu bastante progressão e muita intensidade. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do futuro do DMZ chegando em 2025, através do MW4. Ficou feliz? Deixa aqui nos comentários o que você queria mais ver de mudanças para o novo DMZ 2.0. Meu nome é o Limpo Imperador, muito obrigado por assistir até aqui, vim com Deus, valeu, falou... É outro time? Caralho, tem outro time aqui, velho. Desceu do trem, foi? Acho que eles desceram do trem. Porra, bota chato da porra. Um abraço, meu amigo gato. Dá pra cá... Dá pra caçar timera. Vodzinho no YouTube, deixa um comentário. Lipe, quero ver live todo de DMZ. Opa, pegaram? Vai ter treta, vai ter treta, vai. Eles estão vindo aí de cima. Vou pegar esse daqui para ver se marca eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcou ele Preciso comprar uma placa pra me defender agora, né? Fala tiozão, boa tarde Fala tiozão, boa tarde Vamos pegar uma posição aqui, vou atender essa torre aqui Fala tiozão, boa tarde Fala tiozão, boa tarde Fala tiozão Fala tiozão, boa tarde Fala tiozão, boa tarde Fala tchau Tem que tomar cuidado com o terceiro cara que está sem o colete de gols Fala tchau 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 Temais Fala tchau 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 Meu Deus Vai morrer pro bot Finaliza ele, bot Tem um safado rotacionante, rapaz O outro tá vindo a pé pra lá Ah, eu acho que eu vou indo comprar uma extração, hein Esses caras vão morrer, velho Cadê o outro brother dele? Mano, eu vou indo pra extração Esses caras aí morreram já Vou comprar minha extração, valeu Vamos embora, senão não dá tempo Vamos lá, vamos lá Vamos embora Vamos embora Esses malucos vão morrer aí, velho Eu não vou pagar pra ver, não Acho que aquele cara devia tá sem selfie Tava faltando só o último brother lá Que eu não tô nem aí, o que é que ele vai fazer Hum, hum, hum Meu senhor Meu Deus Meu Deus Vem logo, meu L O que? Sobe, meu filho GG GG, meus amigos GG GGzada Vamos embora Valeu Valeu, meus amigos Vamos agora Vamos sabendo já Essa partida foi louca, hein Que partidinha insana, meu velho Tchau Tchau Tchau